Hello everyone! Começa agora mais um Melhor e Seu Inglês podcast. I'm Teacher Newton. And I'm Teacher Erika. Welcome to our podcast. Visite-nos no nosso canal Melhor e Seu Inglês no YouTube, Instagram e Facebook para melhorar o seu inglês. E para quem estiver interessado em aulas de mês por Skype para todos os níveis focadas em conversação e a preços acessíveis, basta entrar em contato conosco. O episódio de hoje é sobre como usar it e there. It que é isto e there que é aquilo. É, sendo que na tradução aqui não tem a correspondência em português. Ok. Porque as orações em inglês sempre têm um sujeito, é a diferença do português. Então muitas vezes em português a gente não usa o sujeito, mas em inglês a gente tem que colocar. Então aí entram o it e o there. Quando no português a gente não colocaria o sujeito. Então nós vamos ver isso hoje. Very nice! Então um exemplo é O pai dele acabou de se aposentar. Então não dá para falar A gente fala Ele era um professor. Nesse caso tem uma correspondência em português. Outro exemplo Estou esperando por minha esposa Eu não vou dizer, não posso dizer Is late Eu tenho que dizer She is late Ela está atrasada Estou esperando por minha esposa Ela está atrasada Agora uma situação em que não há correspondência Look at the time Veja a hora Is half past you Não funciona Porque começa com is Aqui entra o it It is half past you São duas e meia It's half past you Certo? Very good! So look at the time Veja a hora It half past you São duas e meia Very good! Agora tem uma situação em inglês Uma única situação Em que não tem sujeito mesmo Qual que é essa situação? Imperativo Imperativo O interativo é muito simples É quando você está mandando alguém fazer alguma coisa Dando instruções É muito comum em manuais Em livros de receita Então pegue os ovos Bata na batedeira Misture a farinha Em português é assim também A gente começa com o verbo Get the eggs Mix the flour Mix the flour Exatamente Então o inglês aqui é igual também Na situação não tem sujeito Então alguns exemplos Go away Vá embora Play it again please Toque de novo por favor Play it again please Não tem sujeito Porque eu estou dando uma ordem Isso mesmo Se não temos nenhum outro sujeito Usamos there ou it There Usamos there como um dummy subject Um sujeito nulo Como uma forma do verbo be O verbo to be Ser ou estar Seguido de um sintagma nominal O que é isso? Que é esse nome Esquivito? É uma frase nominal É uma parte da oração que não contém verbo Que não contém verbo Só contém ou substantivo e ou adjetivo Isso Só isso Não tem verbo Então a gente usa o there para introduzir um novo tópico Por exemplo There is a meeting this evening Há uma reunião hoje à noite It will start at seven Começará às sete Em português não tem sujeito Mas em inglês tem que ter There is a meeting E it will start at seven It corresponde a meeting Na segunda frase Então vamos ver um outro exemplo Se eu falar assim em português Houve um acidente Espero que ninguém esteja ferido Em inglês vai ficar There has been an accident I hope no one is hurt There has been an accident I hope no one is hurt Então there has been Que é houve um acidente Num passado indefinido Num tempo indefinido do passado Porque eu estou usando aqui Has been Que é presente perfeito Que a gente vai ver num podcast Mais no futuro Yes Bom, uma outra situação Que a gente usa there, né? Que a gente usa there Isso É, uma outra situação Que a gente usa there É com números e quantidades Por exemplo There was a lot of rain last night There was a lot of rain last night Houve muita chuva ontem à noite E um exemplo em português primeiro Deve ter havido mais de 500 pessoas na plateia É um cálculo que eu estou fazendo Ah, deve ter havido mais de 500 pessoas na plateia Em inglês seria There must have been more than 500 in the audience There must have been more than 500 in the audience Aqui a gente usa o must A gente vai ver mais pra frente Que é um verbo modal Que significa ter Tem que ter Tem que ter tido, né? Tem que ter havido Que é essa ideia aqui O must é o ter, o dever, né? Isso E a gente usa o there para outra coisa também E qual que é? Para dizer onde algo está Por exemplo There costumava haver um parquinho no final da rua Em inglês There used to be a playground at the end of the street There used to be a playground at the end of the street Isso Um outro exemplo Há fadas no fundo do quintal Há fadas no fundo do quintal There are fairies at the bottom of the garden There are fairies at the bottom of the garden E mais um exemplo agora com o futuro simples Com o futuro simples Eu me pergunto Me pergunto se haverá alguém em casa Me pergunto se haverá alguém em casa I wonder if there will be anyone at home I wonder if there will be anyone at home Ok Isso Uma outra citação ainda Em que a gente usa o there Com o pronome indefinido Ou expressões de quantidade E o to infinitive O infinitivo com to Por exemplo Não há nada para fazer na vila There is nothing to do in the village There is nothing to do in the village Havia bastante para ler no apartamento There was plenty to read in the apartment There was plenty to read in the apartment Não havia nada para assistir na televisão There was nothing to watch on television There was nothing to watch on television Há muito trabalho para fazer There is a lot of work to do There is a lot of work to do Se quisermos mostrar o sujeito do to infinitivo Usamos for Então, por exemplo Não há nada para as crianças fazerem na vila Havia bastante para nós lermos no apartamento There was plenty to read in the apartment There was plenty to read in the apartment There is a lot of work for you to do There is a lot of work for you to do Yes Mais uma situação Para usar? Isso There is or there are? É, there is, there are Com um pronome indefinido Ou expressões de quantidade Mas dessa vez Com um verbo com ing Como é que fica? Primeiro exemplo, pode ler Há alguém esperando para te ver There is someone waiting to see you There is someone waiting to see you Um outro exemplo Havia muitas pessoas gritando e acenando There were a lot of people shouting And waving There were a lot of people shouting and waving Very good Usamos um verbo no singular Se o sintagma nominal ou a parte sem verbos Da frase for singular For example Há uma reunião à noite There is a meeting this evening Começará às sete It will start at seven It will start at seven Houve muita chuva ontem à noite There was a lot of rain last night There was a lot of rain last night Mais um exemplo Há alguém esperando para te ver There is someone waiting to see you There is someone waiting to see you Usamos um verbo no plural Se o sintagma nominal é plural Ou seja, se a parte sem verbos for no plural For example Há mais de vinte pessoas esperando para te ver There are more than twenty people waiting to see you There are more than twenty people waiting to see you Haviam alguns biscoitos no armário There were some biscuits in the cup board There were some biscuits in the cup board Havia muitas pessoas gritando e acenando There were a lot of people shouting and waving Ok, so, e agora vamos ver com o it Usamos o it para falar sobre Horas e datas São quase uma hora It's nearly one o'clock É meu aniversário It's my birthday It is my birthday Usemos o it também para falar do tempo, do clima Está chovendo It is raining É um dia lindo It is a lovely day Estava ficando frio It was getting cold It was getting cold Também usamos o it para dar uma opinião sobre um lugar Está muito frio aqui It is very cold in here It's very cold in here Será bom quando chegarmos em casa It will be nice when we get home It will be nice when we get home É muito confortável no meu apartamento novo It is very comfortable in my new apartment It's very comfortable in my new apartment Usamos também o it para dar uma opinião seguida de um tu mais infinitivo Seguida de um verbo no infinitivo É um prazer conhecê-lo It is nice to meet you It's nice to meet you Será ótimo sair de férias It will be great to go on holiday It will be great to go on holiday Foi interessante finalmente conhecer o seu irmão It was interesting to meet your brother at last It was interesting to meet your brother at last Também usamos it para dar uma opinião seguida de um verbo com ing É ótimo viver na Espanha It is great living in Spain É horrível dirigir neste tráfico pesado It is awful driving in this heavy traffic Pode ser bastante difícil tomar conta de crianças novas It can be hard work looking after young children Usamos it também para falar sobre pessoas Para falar sobre nós mesmos, por exemplo, no telefone Oi, é a Erika Hello, it's Erika E quando as pessoas não podem nos ver A Mary bate na porta Sou eu É a Mary Mary knocks On the door It's me It's Mary Mary knocks On the door It's me It's Mary E nos videogames It's me It's Mario Usamos it para falar sobre outras pessoas também Quando apontamos para ela pela primeira vez Por exemplo, veja, é o Sir Paul McCartney Look, it is Sir Paul McCartney It's Sir Paul McCartney Quem é aquele? Acho que é o irmão do John Who is that? I think it's John's brother Who is that? I think it's John's brother E, finalmente, quando não podemos vê-los Quando não podemos ver a outra pessoa Perguntamos seu nome Por exemplo O telefone toca e nós atendemos Oi, quem é? The telephone rings We pick it up Hello, who is it? The telephone rings We pick it up Hello, who is it? Alguém bate na porta Ou no interfone E aí a gente diz Quem é? Someone knocks on the door We say Who is it? Who is it? And that's it for today, people Very good Thanks for watching Excellent Esse foi o melhor do seu inglês Improve your English Podcast dessa semana E para quem estiver interessado Em aulas de inglês por Skype Ou pelo WhatsApp Para todos os níveis Focados em conversação E a preços acessíveis Basta entrar em contato conosco Pelo WhatsApp 3199223 5540 E 31991437388 Ou através da página Melhor do seu inglês Erick Newton No Facebook E nos siga também No YouTube No Instagram E na nossa página No Facebook Melhor do seu inglês Thanks for listening And until next time Thank you Bye 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 E aí